Você está pegando essa luta em 2.05, ainda estaria capaz de pegar isso se fosse original em 1.85? Não, definitivamente levaria mais de 6 dias para cortar meu peso para 1.85, para ser capaz de lutar, especialmente para 5 rounds. 2.05, sem problema. Quanto você ainda tem para cortar? Tenho mais de 15, 20 lbs para cortar. Então, acho que são 5 kg, acho que. Vai ser fácil até amanhã? Sim, sim, é bom e humildo e quente aqui em São Paulo, então estou sofrendo agora enquanto estamos falando, então o peso vem bastante fácil, sabe? Você não é estranho para vir ao Brasil, já que sua esposa é brasileira, mas é a segunda vez deste ano que você está gravando Arcádio aqui no Brasil. como foi a primeira experiência para você? Obviamente não foi a melhor, porque você não conseguiu ganho, mas como foi a primeira experiência em Belém? mudou a sua mentalidade? Eu nunca gostei de ganho de fazer as decisões ou para os juízes, então eu tenho um tipo de oponente totalmente diferente, você sabe, Machida gosta de correr e circular na escuta da caixa. Não tem dúvida em minha mente que Thiago vai estar com o lado para o lado. Ele vai vir para mim, eu vou vir para ele, então isso faz uma luta emocionante. essa luta ainda te preocupa? Não, não. Eu tenho uma regula de 24 horas, então ganha, 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 ganha. 24 horas depois da luta eu estou sobre isso, e vamos para o próximo. Como você disse, é um estilo completamente diferente, você acha que vai passar 5 luta? Não, não. Essa luta definitivamente não vai para os juízes, vai ser ele ou eu, e é assim que deveria ser. Como você se vê em Machida? É misturando. Eu posso fazer tudo, eu posso combinar, eu posso combinar, eu posso combinar, eu posso fazer tudo. Então, regardless de onde a luta passa, ou como a luta passa, eu estou muito confiado em que eu posso sair e ganhar um ganho. Elias, o Totoro está tomando shots de você antes e depois desse luta foi preparado. O que vai acontecer entre vocês e dois? Oh, Theodoro? Ah, mano, eu estou só procurando para o próximo luta. Então, eu acho que ele foi um pouco personal, as coisas que eu estava dizendo, mas para mim, isso é apenas um negócio. Então, não é pessoal, eu estou só tentando trabalhar meu caminho. Você considera que você vai tomar um outro rápido turno e luta em Torrento? Sim, absolutamente. Esse é o plano, definitivamente luta mais uma vez esse ano. Então, vamos ver o que acontece. o que acontece. É o que acontece. É o próximo.